Bom dia, pessoal, tudo bom pra vocês, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam bem, espero que por aí estejam bem também. Mostrando aqui algumas coisas pra vocês, sem muitas novidades, né, mas é sempre bom ter umas pessoas de saudade, de barra, de ver as florinhas, mostrando aqui uma vermelha de carnal, dobrada, muito boa pra florir, esse cheiro tá aqui do meio, é a lip print, uma vermelha da bordinha branca, está com botão, a pressão aqui já tá tudo, alguns botões já tá tudo aí, aqui alguns cheiros que eu estou fazendo, fazer um que pegue, espero que sim, que pegue. Aqui já teve um que não pegou, vou tirar aqui o nome, não, vou deixar o nome aqui, depois eu coloco outra geneta. Esse aqui é uma escura, alguns já não deu sinal que pegaram, outros não, espero que pegue. Esse daqui eu tava achando difícil pegar, porque era só um, eu vou deixar o nome de a branca, ainda não deu sinal que acordou, que era só um, eu vou deixar o nome de a branca, ainda não deu sinal, eu vou deixar o nome de a branca, ainda não deu sinal, eu vou deixar o nome de a branca, ainda não deu sinal. Bom, eu coloquei ela para a bacia, para ficar aqui. Essa daqui se recuperou, ficou só com a perninha só, tive que cortar tudo o que aconteceu e aí ela ficou assim, ficou bonita mas não morreu, aqui temos aqui ferrado e viúva negra. E aí eu coloquei ela para a bacia e viúva negra e viúva negra. E aí eu coloquei ela para a bacia e viúva negra e viúva negra e viúva negra. E aí eu coloquei ela para a bacia e viúva negra e viúva negra. Aqui do nosso cantinho, foi batizada com BL01, mas vai ficar conhecida popularmente aí como liza. É a nossa primeira ideia aqui do nosso cantinho, muito linda. Aí o povo vai me perguntar por que ela está enxertada. Gente, isso aqui foi uma forma de eu ter salvo ela, porque ela apodeceu quando ela era mais bebezinha e aí eu resolvi pegar a parte que não estava estragada. E enxertar aqui para mim descobrir a cor da flor e olha, foi uma surpresa. Olha, ela tem metade da parte de verde aqui amarela, metade até quase no fundo. E ela está escurecendo no vermelho. E aqui amarelo, não sei se aí vai dar para ver na mão do celular, mas essa parte aqui mais clara é amarelo. Essa parte das cordas vermelha e ela ainda tem uma fina camadinha escura aqui. Bem no contornozinho, bem fininho, quase preto. Linda, linda, linda. E essa é a nova, uma das primeiras, né, de muitas filhas que virão aí do nosso cantinho, apresenta para vocês. Eu particularmente achei linda. Não vai dar para ver a beleza dela pelo celular, porque a câmera não ajuda. Mas tem foto dela com mais detalhes lá no Instagram. Arroba Belarosa do Deserto, se quiser dar uma passadinha lá. Aqui está aparecendo que ela é branca, né? Mas é amarela. Linda, linda. Temos aqui um casinho. Aqui a junta é cheia de botões, mas eu não sei se vai abrir, porque o sereno da noite, aqui as madrugadas estão muito frias. E aí quando o sol bate, elas queimam, o sereno queima também, ó. Está assim escuro. Não sei se vai chegar a desabraxar. Gente, aquela branca ali... Isso, não é branca que dura. Olha. E ela vai crescendo, vai ficando grande. Eu não vou cortar ela. Vou deixar ela... E é isso. As floridas que hoje... Tem Carolina aqui. Carolina aqui com a nova. Já caiu alguns botões, mas tem mais. Aqui eu descobri a minha Star Clips. Que eu pensei que eu havia pedido ela. E já até caiu outra coisa. Nossa. Outra violência. Olha os detalhes. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser dar uma passadinha lá no nosso Instagram. É arroba belarosa do 10, né? Para vocês estarem dando uma olhada nas floridas lá no vídeo, né? Tem muita flor lá que eu postei. Com mais detalhes. Com a identificação. Compartilha aí o vídeo. Pessoas que chegam no nosso canal e se inscrevem. Sejam todos bem-vindos. Nosso cantinho. Quem chega aqui por indicação do YouTube ou por indicação de algum amigo. Por favor, se inscreva. Ajude o nosso cantinho a crescer. Para a gente levar mais flores lindas para mais pessoas conhecerem como que é bom cultivar essa planta maravilhosa. E é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo.